Passei a assombrar-lhes na morte Por essas ruas, em noites de lua cheia Em minha carruagem, guiada por um negro decapitado Conduzindo uma parelha de mulas sem cabeças Essa cidade é cercada de histórias São Luís, ilha de Campos Tem uma lenda em cada esquina Minha querida São Luís Que tu sejas sempre e para sempre A nossa cidade dos asmejos A nossa cidade de porcelana Esse texto pode provar de vez Bem, eu que não queria me encontrar com essa carruagem aí por aí Não, 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 não Essa é uma carruagem que eu não quero nunca Não, meus amigos Mas cá entre nós aqui Não, mas a senhora é mesmo tigiosa, né? Nossa, quantas histórias se tornaram lendas e lendas e histórias Essa tinha cabelo nas ventas Como diziam os antigos Ih, quem se metia com ela? Se dava mal Não sei se vocês conhecem essa história Mas o comendador Meirelles E olha, não é lenda não, hein? Como é da carruagem É real O comendador Meirelles inventou de fazer pilhéria com a velha Gente, quase que teve um penico Um penico quebrado na cabeça dele E não era esse peniquinho de hoje Que é de pasto não Era porcelana que eu lhe matava, né? Mas ainda sujo Mas deixemos a nossa dança Porque agora eu quero chamar Outra grande personalidade de nossa história Ele, grande professor Poeta, filologista e escritor Senhoras e senhores Por favor, recebam Francisco Soltero dos Reis São Luís Ilha rebelde Terra de gente guerreira Que não desiste de lutar e nem de ser feliz De gente negra Que não se envergonha de sua cor E nem de suas raízes Das suas danças e suas dores De gente que batalha todo dia De vitórias e de sabores Por um futuro belo Qual o esperançoso espero Que os males de agora Sejam no futuro de outrora Uma mera cicatriz Eu fui um homem das letras E é delas meu legado Jornalista Jornalista Escritor Escritor Poeta Poeta Sim Mas acima de tudo Professor Essa profissão tão nobre E tão desprezada É verdade Esse cuspico ofício De educar indivíduos De educar indivíduos De instruir pessoas De formar cidadãos Nossa língua Nossa língua É o nosso maior tesouro E não à toa Esta ilha é chamada de Ateras Brasileira Não só por ser o berço De tantos poetas Romancistas Jornalistas Escritores e professores Mas também pela forma Como falamos Já foi dito Que falávamos o melhor Português do Brasil E quem diria Que deste pedaço de chão Nasceria a primeira Gramática Com a portuguesa Escritas por mim Modéstia Paz Lembro-se que agora Me escutam Que o passado Tem suas glórias E suas conquistas E morredoras Das quais Não podemos prescindir A uma modernidade Muitas vezes Soca de mensagem E vazia de sentido Passado e presente Andam de mãos dadas Por esta cidade Quatro vezes Centenária Na nossa língua Na nossa cultura Nas nossas danças Nas nossas tradições Essas ruas Essas mesmas ruas Em que vocês estão pisando Delas agora Imaginem Quantas outras pessoas Também já pisaram nelas Em outros tempos Em outras Inhas Ouçam senhores Ouçam senhores A história grita Das sacadas Dos mirantes Dos becos E escadarias Dessa cidade São Luís Ilhas Ilhas de sotaques Por todos os lados Por todos os lados O homem O homem O homem Tende das palavras Eles sabiam Ele que foi um grande político Tradutor Poeta E publicista Recebam com muitos aplausos Por favor Manoel Manoel Odorico Mendes Aqui que ficou angústia que modera De que quarta A alma Em mágico Sonho Embebecido Não mais Ó Musa Basta Que da noites Os pardos Horizontes Se tigiram E me pesa E carrega A escuridade Ó Venha feliz era da pátria, nessas fecundas e dilatadas vegas, e de ao vale ensinar as canções milifruas, nos liros olhos, nos mimosos versos, da natureza nos seus íntimos segredos, no ardor da esposa ao sorrir da filha, do rio que se oferece ao horizonte, da terra que dá fruto sem o arado, e de ao vale ensinar as sombras, no quartel, venha, o despósito dos jovens justos, a esperança atando em teus braços, a imagem da pátria no tecés. Nasci nesta terra, mas saí da ilha para contemplar o mundo, e em minhas viagens algo sempre me motivava, os livros, os livros foram a razão de minha vida, os livros do mundo, suas histórias, seus conhecimentos, e a vontade de traduzi-las para nossa língua mãe, a qual eu fiz com tanto afim, que cheguei a ser chamado de Homero Brasileiro, dada a minha obstinações por histórias gregas, francesas, latinas, e não possuí-nos nenhum indispensável para aprender uma obra original, ao menos de segunda ordem, é claro. Assim, passei a minha vida a traduzir histórias de todo o mundo, para que todos vocês pudessem fazer em nosso idioma. Ah, velho mundo, velho mundo, lá da terra de Alimar, o teu puçá e brionário cultural nos faz contemplar as suas histórias, suas glórias, ideias e ideais. Suas escolas despertam em nós com a vontade de saber, de querer, de vivenciar os novos conceitos, influenciar-te, velho mundo, o fim desse chão, das terras dos Tupinambás, dos cedentes que saíram de tua fonte e voltaram para a ilha de São Luís, para o edificar. Outro que sabe muito bem usar as palavras, sabe o que fala e é modesto, muito modesto, doutorico, mas eu aqui vou listar para vocês outros predicados deste homem. Excelente poeta, tradutor notável, conhecedor das línguas modernas, latim, grego e apesar de tudo isso, sacrificou a própria obra para divulgar e traduzir grandes obras da humanidade. um grande mestre, um grande mestre, um grande mestre. Ah, São Luís, São Luís, essa ilha que vibra nas ondas do tempo, na cadência da história e no ritmo do coração. Revive, ó São Luís, os teus anos de glória, com os teus largos e os teus casarões, teus amores e tuas canções, teus mirantes ao nascer do dia, com tuas pedras de cantaria, com tuas praças à luz do luar, com tuas vultos que vivem a vagar, com tuas ruas e escadarias, nos teus becos, lendas e magias. Parabéns, São Luís, parabéns, ilha do amor, ilha rebelde, parabéns, parabéns, Feliz aniversário, São Luís, cidade de Tocelama, 409 anos de história! Parabéns, São Luís! HorUCK, Palabéns, São Luís,ega de Tocelama, com os teus pais e teus casarões, teus amores e tuas canções, teus irmantes ao nascer do dia, com tuas pedras de cantaria, Teus pais e minhas carões, teus amores e tuas canções, teus mirantes ao nascer do dia, D. D. E. D. D. Com as casas a muito voar, com os seus filhos sempre me apagar Com as duas vias cada dia, com os seus filhos sempre me apagar Com as casas a muito voar, com os seus filhos sempre me apagar Com as duas vias cada dia, com os seus filhos sempre me apagar Com as casas a muito voar, com os seus filhos sempre me apagar Com as casas a muito voar, com os seus filhos sempre me apagar Com as casas a muito voar, com os seus filhos sempre me apagar Amém. 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 Amém.